Vamos colocar aqui gráfico da função, cadê o potencial aqui de escrever? É, da reta, né, ó, gráfico de y igual a, por exemplo, assim, x mais b. Então, o gráfico de x mais b é o gráfico de y igual a x. O que é o gráfico de y igual a x? Nós já falamos, já, y igual a x, ele é uma reta aqui, né? Ui, tá muito grosso aqui, peraí. Ele é uma reta aqui. Esse aqui é o y igual a x, é como se fosse aqui. O que é o y igual a x mais b? É, você vai suspender ela de modo que ela vai passar lá no ponto b, né? Então, nesse caso aqui, deixa eu pegar aqui, ó, deixa eu pegar aqui. O que vai acontecer com esse gráfico? Ele vai subir aqui, ó. Deixa eu colocar esse aqui em azul. O vermelho vai... Ele vai subir aqui. E veja só, o que acontece se você fizer o x igual a zero e não dá b? Esse pontinho aqui, né? Esse pontinho aqui, que é o lugar onde ele cruza com o eixo y, ele é justamente o b, né? É justamente o b. Então, esse pontinho aqui, ó, deixa eu puxar pra cá. Esse pontinho aqui, ele é o ponto onde o x igual a zero e o y igual a b. Ele é o lugar onde o gráfico cruza com o eixo x. Perdão, o eixo y. Beleza? Então, tem um número adicionando? Você pode fazer o gráfico sem esse número e depois suspender ou então descer o gráfico. Agora, e se você tiver assim, ó, por exemplo, com o... Vamos pensar aqui agora no gráfico... De y igual a mx, por exemplo. Ou ax, vai. Tá vendo? Olha só. Isso aqui, o gráfico de funções afins assim é sempre uma reta. Se é sempre uma reta, você só precisa de dois pontos. Um ponto não é a origem. Se você fizer o x igual a zero, o y não dá zero. É isso, né? Aí, você precisa de um outro ponto. Aí, você vem cá e escolhe qual é o valor que você quer colocar. Mas isso você pode fazer já aqui, ó. Você pode fazer assim, ó. Você olha pra cá e fala, ó, zero é zero. E depois você fala assim, ó, vou colocar um aqui. Se você colocar aqui um, o y não vai ser o a, né? Não vai ser desse jeito aqui. Então, você vai ter uma reta que passa por aqui. Você vai ter uma reta que passa por ali. Opa! Aqui era pra ser uma reta. É... Você vai ter uma reta que passa por ali. Então, tá coisinha aqui, né? É assim, ó. Desse jeito aqui. E aqui, eu quero chamar a atenção pra um triângulo que vai aparecer aqui. É esse triângulo bem aqui, ó. Então, esse triângulo aqui é um triângulo importante. Porque é um triângulo em que você vai ter aqui esse lado dele. Esse lado dele aqui, ele mede uma unidade. O lado mede uma unidade. Esse tamanho aqui. E esse tamanho aqui mede a. E você vai ver que esse a aqui é o que nós vamos chamar de inclinação da reta, né? Isso aqui vai ser chamado de inclinação... Inclinação da reta. Porque o que é inclinação? A inclinação, na verdade, ela é a tangente do ângulo que a reta forma com a horizontal. Se eu tiver um ângulo aqui assim, um ângulo alfa, a tangente desse ângulo alfa, que é a medida do cateto oposto, o cateto oposto aqui, ó, que é o A, dividido pelo cateto adjacente, que é o 1. Ou seja, a tangente do ângulo, isso aqui é o A. Esse Azinho que está aparecendo aqui, que é a altura do triângulo, ele é a tangente do ângulo. E essa tangente desse ângulo, lá da primeira série, vocês estão lembrados? Isso aqui é chamado de inclinação. Então, isso aqui, nessa reta aqui, ó, Y igual a A vezes X, o número que aparece aqui à esquerda é a chamada de inclinação da reta. Então, se você colocar Y igual a 2X, 2X, 2 é a inclinação da reta, ok? E aí, desse modo aqui, eu já posso pensar, então, no gráfico já assim, ó, de uma função afim já completa. Reta, ó, gráfico de Y igual a AX mais B. Então, você poderia olhar aqui só para o Y igual a AX aqui, ó, aí você fala assim, ah, sei, essa aqui é aquela reta que tem inclinação A. O que é a inclinação A? Vamos relembrar aqui. Aquela inclinação A é aquela, opa, a inclinação A, aqui, deixa eu fazer aqui, aqui, e aqui. A inclinação A é aquela que aparece quando eu ando uma unidade aqui, ó. Eu ando uma unidade aqui, aí vai aparecer aqui a danada da inclinação. Ou seja, aqui, onde estiver o A é onde estará. Aqui estará o A. Então, esta aqui seria a reta Y igual a AX, né? Deixa eu colocar aqui no vermelho, no vermelho não, no cinza, né? Vamos colocar no cinza. Aqui eu estaria com a reta aqui, ó, passaria por aqui. Aqui. E aqui, deixa eu voltar para cá. Pronto. Não se esqueça de que aqui, ó, de volta aqui, esse camaradinho aqui, ó, é o que a gente vai chamar de A. Aqui, ó, esse tamanho aqui, ele é o A. Ele é a inclinação da reta. E esse 1 aqui, ele é a base desse triângulozinho. Eu chamo a atenção de novo desse triângulozinho aqui. Nós vamos usar ele bastante, ó, né? Bom, agora o que é o AX mais B? Aqui o mais B, você não pega o gráfico e suspende ele ou abaixa ele? Então, basicamente é isso. É esse mesmo gráfico aqui. Só que ele vai ter uma translação vertical aqui, né? Ou para cima ou para baixo, dependendo do sinal ali, né? Dependendo do sinal. Então, você vai ter alguma coisa mais ou menos assim. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Opa, é para ser uma reta. É para ser uma reta. Então, você vai ter alguma coisa mais ou menos assim. Aqui ficou no mesmo lugar, né? Vamos colocar ele um pouquinho mais para cá. Assim, ó. E aí, neste caso aqui, este pontinho, este pontinho aqui é onde vai ficar o B, minha gente. Se você fizer o X igual a... Se você fizer o X igual a zero, aqui vai dar o B. Este ponto aqui, ó, ele tem abcissa zero e ordenada B. Então, não se esqueça disso. Não se esqueça disso. O B, ele indica onde o gráfico cruza com o eixo Y. Sempre assim. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui para você assim, ó. O que é Y igual a 2X mais... é 3. Como é que eu faço o gráfico disso aqui? Bom, 3 é o lugar onde o gráfico cruza com o eixo Y. Então, você marca aqui, ó. Aqui é o 3, vamos supor. Aqui é o 3. E a reta aqui, não é uma reta crescente. Lembra que eu falei que o gráfico não tinha que ficar perfeitinho? Não tem que ficar perfeitinho, não. É uma reta crescente. Bom, se é uma reta crescente... Desculpa, é uma reta crescente. É uma reta que passa pelo 3. E ela é crescente, ó. Ela é crescente. Ele é assim. Então, o jeitão dela é esse aqui. Se você quiser mais precisão, você pode fazer, por exemplo, o X igual a 1. Aí você vai achar 5. Ou você pode fazer o X igual a menos 1. E você vai achar 1. Mas o jeitão dela é esse. Quando esse número aqui está negativo, ó. A reta, ela é decrescente. Ou seja, você ir de cima para baixo, você vai escorregar, né? Essa aqui, se você estiver andando, ó. Você vai estar subindo. Então, você fala assim que essa aqui é uma reta crescente. Agora, se você colocar assim, Y igual a menos X, sei lá, menos 2. Como é que eu faço o esboço, o rabisco dessa reta aqui? Você vai falar o seguinte, olha. Essa reta, ela passa no eixo Y no menos 2. Então, você marca aqui, ó. Aqui é onde está o lugar onde a reta cruza com o eixo Y. No menos 2. Coloquei menos 3 aqui, né? No menos 2. Está bem aqui. E aqui, ó. Olha para esse sinal aqui. Toda vez que esse sinal aqui for negativo, a reta vai decrescer. Então, a reta aqui, ela é decrescente. Então, se eu for fazer o desenho dela, vai ser alguma coisa parecida com isso aqui, ó. Nossa, tanta coisinha que tem que ver aqui. Ó, desse jeito aqui. Ah, mas eu quero um negócio mais preciso. Tá, então aí você coloca outro valor, sei lá, coloca menos 1 aqui. Aí vai ficar menos menos 1, dá mais 1 com menos 2, dá menos 1. Mas é importante para a gente saber o aspecto da função, ok? Então, com relação a parábolas, é isso. Ah, sem parábolas, ó. Nem falei parábola ainda. Em relação a retas, é isso. Deixa eu só mostrar para vocês aqui, essa questão das letrinhas aí. Deixa eu apagar isso aqui. Vou apagar, ó. Aqui eu tenho o A e o B. Vou deixar o A e o B aqui. Eu quero que vocês reparem aqui. Eu vou colocar assim, F de X igual a AX mais B. Retas são importantes, né, gente? Retas são importantes, ó. E eu quero que você repare que o B, 1,6 aqui, ó. Ele é o lugar onde o gráfico cruza com o eixo Y. Se você for ampliando aqui, ó. Está vendo que o B ali é 1,6? Se você for ampliando aqui, você vai chegar no 1,6. Né? Ó, se você for ampliando... Olha lá, chegou. 1,6. Tá? O B, ele indica onde que o gráfico cruza com o eixo Y. Tá bom? E o A, o sinal do A indica se a reta vai ser crescente ou se ela vai ser decrescente. Aqui o A é positivo. Então, a reta está crescendo. Da esquerda para a direita, você está subindo. Agora, se você colocar isso aqui negativo, ó. Se você for mexendo aqui, aí já fica negativo. Aí, da esquerda para a direita, você vai descer. A reta fica decrescente. Ok? Se for positivo, fica crescente. Ó, se for positivo, fica crescente. Se for negativo, fica decrescente. Então, não se esqueça disso. E aí, nos exercícios que eu vou montar para vocês lá no quiz, você vai ter a oportunidade de treinar isso. A reta é decrescente, a reta é decrescente. Cruza com o eixo Y em qual lugar? Cruza com o eixo X em qual lugar? Por exemplo, vamos voltar. Vocês podem experimentar isso aqui também. Não é difícil, não. Eu posso deixar para vocês. Eu vou fazer isso aqui ficar bonitinho e coloco para vocês. Para você poder dar uma experimentada aqui. Deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó. Ixi, o que eu ia mostrar aqui mesmo? Ah, sim. Acho que eu lembrei. É o seguinte, ó. Se você quiser uma precisão maior, você pode falar assim. Qual é o lugar onde o gráfico cruza com o eixo... Qual é o lugar onde o gráfico cruza com o eixo X? Eu quero saber que ponto que é isso aqui. Lembra que eu mostrei para vocês há poucos instantes ali? Que esse lugar aqui, ó. Onde todos os pontos em cima do eixo X, o Y dele dá zero. Ele é um ponto assim, ó. Então, você tem aqui X e o Y dele dá zero. Sim, ó. O Y é zero. Então, o Y não é dado por essa expressão aqui? O Y é dado por essa expressão, ó. Se você quer saber que ponto que é esse, você tem que saber quando é que menos X menos 2 vai dar zero. Ó, menos X igual a 2. X igual a menos 2. Ah, então esse pontinho aqui é o menos 2, ó. Né? Do mesmo jeito que você poderia falar o seguinte, ó. Quero saber que ponto que é esse. Ah, mas esse ponto que você está falando aqui, ele é... Como é que eu faço para descobrir ele? Ele tem essa característica aqui, né? O Y dele é zero. É assim. Todo ponto em cima do eixo X, o Y é zero. Né? Tem aqui um X mais um Y é zero. Mas o Y não é calculado, não é desse jeito. Então, o que você precisa saber é quando é que 2X mais 3 dá zero. Ó, 2X igual a menos 3. X igual a menos 3, dividido por 2. Então, ah, então esse pontinho aqui é menos 3, dividido por 2. Ok? Então, com isso a gente fecha aqui a parte das retas. Já vimos retas horizontais, retas verticais e agora retas inclinadas. Né? Que são as funções afins. Beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.